A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. O que um viver bem é estar com a família em paz, tudo certo. Outros entendem por viver bem e ter a realização dos seus sonhos. E tudo isso é sim um viver bem. Mas a palavra de Deus nos ensina que há um viver melhor. Um viver em excelência. E para isso eu quero convidar você que está nos ouvindo, nos assistindo, acompanhar na palavra que você deve ter contigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 6 ao 8, o qual eu passo a ler. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Esta carta de 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Ele escreve ao seu filho na fé Timóteo. Paulo, ele está consciente de que o seu tempo de partida havia chegado. Ele estava nos seus últimos dias, nos seus últimos tempos de vida. Paulo tinha uma preocupação com o seu filho na fé Timóteo, mas também ele tinha uma preocupação com a doutrina de Deus, a palavra de Deus, para que ela fosse comunicada de forma correta. Então, ele escreve esta última carta. E nesta carta, então, existem muitos ensinos importantes. É uma carta que se a gente lê com o nosso coração aberto, ela nos emociona. Eu lembro que há um livro de John Stott, intitulado Tu, Porém, ele faz menção das palavras do reverendo Hadley Mowley. Ele diz que é difícil de ler a segunda carta de Paulo a Timóteo sem que as lágrimas desçam pela face, pelo rosto. Porque é uma carta que se lermos com o nosso coração, ela nos emociona. Verdade. E Paulo, então, aqui nesta carta, ele vai trazer muitos ensinos. Mas ele vai ensinar a viver bem. Sim. A viver de forma excelente. Tudo aquilo que citamos, como alguns exemplos aqui, sobre um viver bem, poderíamos acrescentar várias coisas e tudo isso é bom. E tudo isso é permissivo e tudo isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas Deus tem uma vontade melhor. Ele tem um viver melhor. E nós vamos perceber aqui, pelo menos três ensinos que este texto nos traz. O primeiro deles, nós podemos perceber aqui, que Paulo está consciente da sua partida. Verdade. E ele tem paz. Sim. Ele tem paz para morrer. Verdade. A gente percebe que ele declara isso na palavra quando ele diz, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. É chegado. Ele tem paz. Paz para morrer. Infelizmente, essa não é a realidade de muitas pessoas. Isso nos traz, nos leva a uma reflexão. Verdade. Será que nós, se hoje fosse o nosso último dia de vida, nós teríamos paz para morrer? Será que partimos com esta paz? Nós precisamos entender o que a Bíblia fala de paz. Verdade. Não há como nós termos paz para morrer se nós não tivermos a paz conosco. Sim. Esse é o cumprimento dos cristãos. Nós cumprimentamos as pessoas, os nossos irmãos, na paz do Senhor. Verdade. Por quê? Porque estamos declarando a paz sobre aquele que nós cumprimentamos, mas esta paz também precisa estar em nós. Verdade. Podemos declarar, podemos dizer assim, que há, primeiramente, a paz que nós precisamos ter com Deus. Sim. Ninguém consegue ter a paz de Deus se não tiver paz com Deus. Verdade. E a Bíblia fala, em Romanos, capítulo 5, no versículo 10, ele diz, Paulo cita também nesta carta, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho. Então, ele está declarando aqui, e há outros textos na Bíblia que citam que nós somos, sem Jesus, nós somos inimigos de Deus. Então, para que a gente possa ter a paz de Deus, que está no versículo 5 do mesmo capítulo, ele diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade. Verdade. Muitos entendem que a paz é viver com uma circunstância boa. É verdade. Jesus disse, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a tá. Hoje em dia, as pessoas estão dependendo de uma paz, é que é fruto, é consequência de uma circunstância boa. Então, se a minha vida está boa, eu estou em paz. E se a minha vida não está boa, eu não estou em paz. Mas viver uma vida de forma excelente é usufruir desta paz. Paz em momentos de extremidade, em momentos de grande dificuldade. Paulo está sabendo que ele iria partir, ele parte logo depois desse tempo aqui. A morte dele foi uma morte, ele foi decapitado. Sim. Mas, apesar de tudo isso, ele está em paz. Tem a paz. Ele tinha esta paz, por quê? Ele vivia com Deus, ele se reconciliou com Deus através de Jesus Cristo, então ele pôde ter paz com Deus. Quem tem paz com Deus, tem a paz de Deus. Não existe ter paz de Deus se não tiver a paz com Deus. Com ele, sim. E a paz, então, é a própria presença de Deus conosco. Sim. É a certeza de que Ele está conosco. É verdade. Então, nós podemos aqui aprender com este primeiro ensino aqui, que viver bem é viver com a paz de Deus. Sim. Verdade. Viver em paz com Deus e obter, então, a paz de Deus. Receber. Isso é um viver bem. A pergunta para nós é, você tem usufruído desta paz? Ou você ainda é aquela pessoa que depende que a circunstância sua seja boa para você viver em paz? Esta paz de Deus só é algo que nós conseguimos obter quando nós temos paz com Deus. Que verdade. É que aqui no versículo 7, Paulo se refere à conclusão de sua vida. Ele cita aqui no versículo 7, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Paulo cita aqui que cumpriu o seu legado. Ele cumpriu com o seu propósito. Isso aqui é uma declaração de Paulo. Notamos que aqui, quando Paulo diz combati o bom combate, Ainda Paulo lembra que ele foi um soldado romano e que antes de se converter, ele era um soldado que vivia debaixo de ordens e cumpria cabalmente as suas ordens dos seus comandantes. Ele obedecia a ordem e ele era um soldado exemplar. Mas a partir do momento que ele começou a servir a Cristo, Paulo entendeu que o propósito de Deus para a vida dele era outro. E ele declara aqui que a partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele buscou a lutar o bom combate. Escolheu a boa luta. Ele escolheu a seguir o propósito que havia na vida dele. Após sua conversão, ele se alistou no exército de Cristo. Ele foi arregimentado por Cristo. E ele entendeu do seu propósito. E declara aqui que ele fez as escolhas corretas. Podemos dizer assim que muitas pessoas, elas têm combatido um combate próprio. Ou seja, lutando tanto pela vida. Exatamente. É o que a palavra aqui nos consta. E aqui ele diz, ele faz uma separação. Ele diz, eu combati o bom combate. Ele escolheu. Então, esse bom combate é algo relacionado às coisas do reino de Deus. Sim. Ele escolheu as coisas excelentes. Então, e às vezes as pessoas estão... Outro dia eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim, que nós viemos sem nada e vamos também sem nada. E passamos aqui, enquanto nesta vida, lutando por tanta coisa que vai ficar. Sim, é verdade. E ele não. Ele fez uma escolha de combater o bom combate. Ele escolheu a sua luta. Sim. Ele colocou todo o seu trabalho para o reino. Ele buscou a servir a Deus com excelência. E ele continua dizendo assim, completei a carreira. Quer dizer, o propósito dele deixou um legado. Ele fez a vontade de Deus. Ele cumpriu até o fim. Ele foi até o fim. E interessante aqui, quando Paulo cita também, eu guardei a fé. Nota-se aqui que Paulo serviu Deus e agradou a Deus com a sua servidão. Porque ele declarou, eu guardei o melhor, que é a fé. A nossa fé, muitas vezes, ela é atacada. E Paulo guardou até o fim. E fez essa declaração. E nós que conhecemos a palavra do Evangelho, sabemos que é impossível agradar a Deus sem fé. E aqui, Paulo, nessa declaração, ele diz, eu guardei o melhor. Eu guardei a fé. E usei ela para a glória do Senhor, fazendo com que o propósito de Deus que me coube, eu cumpri com excelência. E ele declara, então, que nós podemos também. Fazer nossas escolhas. Buscar a melhor luta. Nós sabemos que o Paulo aqui nos ensina a buscar primeiro lugar as coisas do reino. E as demais coisas terrenas serão acrescentadas dentro da nossa necessidade. Se assim estivermos fazendo segundo a vontade de Deus. É interessante também, né? O que ele diz que ele completou a carreira, né? Nós entendemos aqui que há uma carreira, há um propósito de Deus para cada um de nós. Sim, sim, é verdade. E nós precisamos aqui, então, refletir sobre isso. Se nós também estamos andando na carreira que Deus tem para nós. Não é possível fazer a obra de Deus parado. Ele cita que eu combati, eu tive uma carreira, quer dizer, eu prossegui, eu fui, eu alcancei. Uma carreira cita que a carreira, para nós entendermos, ela tem um começo e tem um fim. É um percurso. Ela tem um começo, ela tem a partida. E ele chegou e concluiu essa carreira. É que nós queremos muitas vezes fazer as coisas na estagnação. Nós não escolhemos as coisas, nós não estamos ainda entendendo bem o nosso id. E Paulo aqui entendeu. Ele concluiu o seu propósito. E ele agradou a Deus. Isso nos leva a refletir se estamos no mesmo propósito. Porque essa palavra é oportuna para nós analisarmos o que estamos fazendo com a nossa carreira. Que legado pretendemos deixar para aqueles que nos conhecem, naqueles que nos ouvem. Nós precisamos aqui imitar a Paulo. Buscar a excelência do serviço do reino. Buscar a cumprir com o propósito estabelecido por Deus em nossas vidas. Nós se propusemos a essa carreira, será que nós estamos fazendo e estamos agradando a Deus, assim como Paulo declara aqui nessa palavra? Para nós meditarmos, para nós refletirmos nessa palavra. Então podemos já desejar, está concluindo que um viver bem é viver em paz com Deus. E assim nós vamos ter a paz de Deus e vamos viver nesta paz em dias de dificuldade. Com certeza. Porque muitas vezes nós vamos passar por momentos difíceis e para ter esta paz, nesses momentos é necessário ter a paz de Deus. E a segunda coisa, nós vimos que podemos dizer assim que Paulo, ele tinha aquela sensação do dever cumprido. Com certeza, é isso. Isso é o viver bem. Então nós temos que estar caminhando no cumprimento também da nossa carreira, do nosso dever. Isso é o viver bem. Amém. E o terceiro ensino que esta palavra nos traz, que um viver bem, Paulo nos ensina aqui no versículo 8, quando ele diz, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me derá naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, quantos amam a sua vinda. Amém. O terceiro ensino que nós podemos aprender aqui, que Paulo, ele sabia que o melhor está por vir. Está no final. O melhor está por vir. Haveria um galardão no final. Haveria um galardão. A vida eterna é um tempo que nos espera, o qual nós temos que pensar nesse tempo. Exato. Eu lembro de uma história, que eu quero completar esse terceiro ensino aqui, com uma história. Uma história que uma amiga minha, irmã Gisela, comentou, contou um dia, numa ministração que ela fez, que eu guardei. Muito interessante. Ela conta, assim, uma história que havia uma mulher, que ela teve a sensação, o Senhor ministrou o seu coração, que era tempo da sua partida, que ela iria partir. Então, ela chama o seu pastor, e ela faz um pedido para o seu pastor. Ela diz assim, pastor, no dia que estiver, no momento que estiver o meu velório, eu vou pedir um favor para o Senhor. Eu vou pedir para o Senhor colocar uma colher na minha mão. Certamente, né, o pastor ficou admirado. E ele disse, mas... Uma colher. Como assim, irmã? Entregou o pastor. Por que colocar uma colher na sua mão? Ela disse assim, sabe o que que é? Quando nós éramos criança, a sobremesa era algo raro na nossa casa. Ter sobremesa era incomum. Então, quando havia, né, os dias que tinha sobremesa, a minha mãe, depois de nós termos comido, ela fazia algo especial e ela entregava uma colher para cada um dos filhos e ela dizia, segurem as colheres que o melhor está por vir. Interessante. Essa mulher, ela pregou até depois da sua morte. Verdade. Ela acreditava nisso e ela ensinou sobre isso. Porque quando ela pede para o seu pastor colocar uma colher na sua mão, ela estava declarando que o melhor está por vir. Então, nós também, isso é viver bem. Aqui, muitas vezes, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos entristecer e nem sempre vamos conseguir viver o que almejamos, o que sonhamos. Verdade. Mas a importância de nós lembrarmos, de nós refletirmos sobre essa verdade de que o melhor está por vir. Amém. Amém? Nós queremos estar concluindo esta palavra, então, que esse viver bem é um viver excelente. É um viver onde há a paz de Deus nas nossas vidas. A paz que Jesus disse, estas coisas vos escrevo para que tenhais paz em mim. É João 16, 33. Sim. No mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É a paz que Jesus pode nos proporcionar em tempos de dificuldade, isso é realmente viver bem. Verdade. E o segundo é aquela sensação de ter um dever cumprido, de estar realizando a vontade de Deus. E o terceiro é acreditar que o melhor está por vir. Amém. Amém? Amém. Nós queremos ainda orar por você. Amado Deus, em nome de Jesus, nós queremos encerrar esse tempo aqui. Senhor Deus. Grato, Senhor Deus, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor. Pedimos, Senhor Deus, que esta palavra seja levada ao coração de quem o Senhor quer levar. Amém. Em nome de Jesus. Se cumpra, Pai. Senhor Deus, nós te pedimos que cada um tenha o seu coração aberto para ouvir a Tua palavra. Amém. Nós queremos, Senhor Deus, viver bem. Sim. Nós queremos, Senhor Deus, viver em excelência. Sim, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, focar naquilo que é realmente importante. Muitas vezes, Senhor amado, nós temos nos distraído com tantas coisas. Muitas vezes, Senhor Deus, a nossa vida ainda tem sido roubada por um sentimento de insegurança, de angústia, sendo que o Senhor quer que nós nos apropriemos da Sua paz. Amém. Senhor, em nome de Jesus, recebe, Senhor Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Oh, nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche esse lugar, enche esse lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça, que o Teu nome cresça Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça, que o Teu nome cresça Apareça, que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é Sua casa Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Pode entrar Pode entrar, Jesus Mude todas as coisas de lugar Jesus Mude tudo de lugar Jesus No lugar da teia de aranha do pecado Eu trago flores Flores que trazem vida Vida pra essa casa E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado Eu tiro a sujeira Jogo no lixo E deixo limpo Purifico A casa onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Se você se caja Pegue as suas mãos aos céus E diga essa casa Essa casa é Sua casa Ela é pra você Jesus Jesus Essa casa Essa casa é Sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa Jesus Jesus